Oi gente, um momento triste para a música e para o cinema mundial. Você lembra do filme Flashdance, um dos maiores sucessos dos anos 1980? E até hoje muita gente assiste e tem muita saudade. Pois é, a música, o tema que envolveu essa história era de Irene Cara, cantora, atriz, super conhecida principalmente pelo filme Flashdance e também pelo filme Femme. Ela tinha 63 anos e infelizmente faleceu. A notícia foi confirmada por sua assessora no Twitter. Essa é a pior parte de um agente. Não acredito que tive que escrever isso, muito menos que divulgar essa notícia. Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Leirei cada um deles, só que ela sorrirá do céu. Ela adorava seus fãs. A causa da morte dessa maravilhosa cantora, atriz, que conquistou o mundo inteiro e que vai ficar imortalizada com essa música, infelizmente não foi divulgada. Mas a gente, assim que for divulgado, publica aqui no seu bloco social. Um beijão, tchau, tchau.